Já passou lá o Evandro, Alain, já tentou, Luan a parede, virou, tá de frente Luan, Vinícius, Alain Maia, combinou, para a esquerda levantamento, e atirou lá em cima da linha. E vem o H mais uma vez a tentativa, Pedro para afastar. Chega agora, aumenta o volume do torcedor no Zinho Oliveira. Tentou uma cavadinha agora o Alain Maia. Aumenta o volume do torcedor, voa aqui de Maramacruz e Oliveira. Para você ver mais uma vez no aparelho, salvou lá o Vinícius, Alain Maia, uma cavadinha, praticamente em cima da linha, o Ícaro para fazer o corte lá, Felipe. Se salvou como pôde agora a equipe do Clube do Remo, viu Celos? Vemos a cavadinha do Alain Maia, estava lá em cima.